Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O interventor no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, entrega hoje ao presidente Michel Temer um balanço das ações federais no Estado. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi, Luana! Olá, Renata! Bom, perto de completar quatro meses da intervenção, o general Braga Neto fez ontem um balanço e falou dos próximos passos. Segundo o Braga Neto, a letalidade violenta caiu quase 17% entre março e maio deste ano. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram também que os homicídios dolosos, aqueles em que há a intenção de matar, caíram mais de 24% no período. O general deve entregar ao presidente Michel Temer um documento com ações que devem ser postas em prática para a transição da intervenção para o próximo governador do Rio de Janeiro. Essa reunião do presidente Temer com o general Braga Neto está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Antes disso, o presidente Temer tem agenda com o presidente mundial e o secretário-geral da ISO, a International Organization for Standardization. Às 10h30, é a vez do presidente Temer se reunir com os ministros do Planejamento e da Secretaria de Governo e com os líderes do governo na Câmara e no Senado para tratar da agenda no Congresso Nacional. À tarde, o presidente Temer recebe o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Central, Ilan Godfay, aqui no Palácio do Planalto. Bom, e ontem, o presidente Michel Temer sancionou a lei que amplia o direito ao saque do PIS-PASEP. Eu acompanhei essa cerimônia e a gente vê agora como foi na reportagem. Mais dinheiro no bolso do trabalhador. Até o dia 28 de setembro, todos que trabalharam entre 1971 e 1988, independentemente da idade que tenham hoje, poderão sacar o saldo das contas do PIS-PASEP. Com a sanção da lei que amplia o direito de saque, 25 milhões de pessoas terão acesso a mais de 34 bilhões de reais. 16 milhões de beneficiários têm menos de 60 anos de idade. Nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei, para quem tem menos de 60 anos e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Os trabalhadores da iniciativa privada deverão sacar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, o dinheiro estará disponível nas agências do Banco do Brasil. A partir do 18 de 6, de forma que nós interromperemos isso durante o mês de julho, justamente para fazer os ajustes necessários. E a partir do dia 8 de agosto, a gente faz o crédito em conta corrente daqueles que, porventura, tenham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. E a partir do dia 14 de agosto, nós já começamos os pagamentos nas agências bancárias, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica. Antes de ir à agência, o trabalhador pode saber se tem direito ao saque, consultando a página dos bancos na internet. No caso do Banco do Brasil, também é possível fazer essa consulta nos terminais de autoatendimento. Caso o titular da conta tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Desde o ano passado, o presidente Michel Temer vem reduzindo a idade mínima para saques do PIS-PASEP. Até maio de 2018, 3 milhões e 600 mil pessoas sacaram 5 bilhões de reais. Antes disso, os saques só podiam ser feitos por quem tinha mais de 70 anos, se aposentava ou ficava inválido, por exemplo. Agora, com o saque liberado para todos, a expectativa é de economia aquecida. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus averes, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais, que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também inserir-se na economia brasileira. Estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. Profissionais da segurança pública estão reunidos em Brasília para discutir o enfrentamento ao crime e à violência no país. Durante a abertura do encontro, o ministro Raul Jungmann e o presidente Michel Temer fizeram um balanço dos três primeiros meses do Ministério da Segurança Pública. A expectativa do governo é de que a pasta se torne permanente com a aprovação do Congresso Nacional. Na abertura do evento, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo na área de segurança pública e destacou a medida provisória que assegura orçamento permanente para a área por meio da transferência de recursos de loterias para o Ministério da Segurança Pública. Nós sabemos que o crime organizado é altamente sofisticado, pois o combate a ele também deve sê-lo. Não se pode ter uma organização extraordinária de um lado e uma desorganização no combate ao crime organizado. Nós precisamos de base de dados, como dizia há pouco, dados padronizados, de inteligência compartilhada, de estratégias comuns. E como precisamos também, volto a dizer, de recursos. O Ministério da Segurança Pública foi criado em fevereiro deste ano com o caráter extraordinário. Durante o seminário, o ministro Raul Jungmann destacou a importância de tornar a pasta permanente. Que pese o seu pouco tempo, a sua necessidade, a sua importância e, sem sombra de dúvida, a sua perenidade, autoriza a que ele deixe de ser um ministério que, no extraordinário, se reflete a uma temporalidade. Porque ele é permanente, porque assim creio que o senhor, atendendo o desejo dos brasileiros e brasileiras de segurança e de combate à violência e o crime organizado, será perene. Ainda em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que a criação do sistema único de segurança pública vai permitir que o governo federal e os governos estaduais trabalhem em conjunto no combate à violência. Esta é uma palavra que vai ganhar a mesma significação do SUS. Eu creio que, em pouquíssimo tempo, o SUSP será incorporado definitivamente ao vocabulário nacional. Mas não apenas como palavra, mas sim como ação, como execução. Olha, e a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que cria o Ministério da Segurança Pública. A matéria segue agora para a apreciação no Senado, que se aprovada, vai tornar a pasta permanente. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.